O teu valor Te criticam, te descrevam por não conhecerem seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para sua vida Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro Porém escondida Mas o carimbeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu a pedra escolhida Não ouça o inimigo Está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Carimbrada a você Quem olha o seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o arminador Tirou você do barco Na lava do Espírito O arminador Entre os casalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruxo Que caiu nas mãos O arminador Seu nome é como um homem Você tem valor Quando as vezes não cansado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Existido e humilhado Existido, destressado Caído e machucado Mas você tem valor Perseguido e humilhado Jamais esquecida Perseguido e humilhado Pelo seu Criador Perseguido e humilhado Perseguido e humilhado Mais a vida, o Senhor achou Com o diamante bruxo Que caiu nas mãos O arminador Seu nome é como um homem E você tem valor Quantas vezes não cansado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Existido, destressado Caído e machucado Mas você tem valor Perseguido e humilhado Jamais esquecida Pelo seu Criador E é que o seu amado Tu vai ser escolhido Amado no Senhor Quanto as vezes não cansado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Perseguido e humilhado Perseguido e humilhado Perseguido e humilhado Jamais esquecida Deu seu Criador Deu seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado no Senhor Amado no Senhor Boa noite!